O que eu vou contar agora é um caso de verdade verídica verdadeira e aconteceu como em todas as boas histórias num lugar distante e há muito tempo. Ah, mas esse caso ou essa história, como queiram, não é como as outras que falam de acontecimentos mágicos e fofos em que tudo acaba como se nada tivesse acontecido. Ah, não. Na verdade, essa história é muito séria e fala das consequências da teimosia e ainda a preguiça de um garotinho que, apesar de ser um garoto legal como qualquer outro, descobriu que deveria ter feito umas coisinhas diferentes e que teria sido melhor se... Bem, acho melhor começar pelo começo. Zezinho, como eu já disse, era um menino comum. Ah, mas isso é porque eu acho muito legal falar de meninos e meninas comuns que fazem e sentem coisas que todo mundo sente e fazem e que de vez em quando resolvem fazer uma estripulia. Tá bem, tá bem. Vamos ao caso. Esse menino estudava, brincava e assistia à TV e fazia todas as coisas normais da vida. Morava com a mãe, que estava sempre orientando o menino, preocupada em dizer o que faz bem e o que faz mal. Zezinho, meu filho, vá fazer a lição. Coma toda comida e lave bem as mãos. Guarde os seus brinquedos, não esqueça de rezar. Lave bem as orelhas e vá cedo se deitar. E todos os dias a mãe repetia a orientação. Zezinho às vezes fazia e às vezes não. Mas a mãe, zelosa que era, cuidava e continuava com a cantilena. Zezinho, menino, vá se agasalhar. Leve um guarda-chuva, não vá se molhar. Tome a vitamina e açoie o nariz. Venha cortar as unhas e os legumes. Aaaaaah! Você não quis? Durma que faz bem, coma que é legal, nem mais um bombom que isso faz mal. Durma que faz bem, coma que é legal, nem mais um bombom que isso faz mal.